Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo, se já conhece o canal e já é inscrito, peço que deixe a sua curtida, ou se chegou agora e é novo por aqui, peço que se inscreva, e ative o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. A influenciadora digital, Dani Bananinha, de 44 anos, surgiu em um clique exuberante em uma viagem a Fernando de Noronha, nesta última quinta-feira 27. Na ocasião, a modelo, compartilhou alguns momentos de sua viagem. No post publicado, ela surge fazendo várias poses diferentes, e em alguns cliques que a estrela aparece com biquíni, ela provou que sua boa forma e seu corpasso escultural continua em dia. Na legenda ela registrou o seguinte, Abençoado seja o amor, e toda a paz que Noronha me traz. Rapidamente a publicação ganhou uma chuva de comentários. Que linda essa mulher elogiou uma seguidora. Essa Dani é uma musa, elogiou outra. Minha gente, esse foi o vídeo de hoje, mas e você, qual nota daria para a Dani Bananinha? Escreva nos comentários pra nós saber, eu fico por aqui, muito obrigado a todos por assistir.